Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e vai tomar no cu mano do nada dois slider rápido para caralho daí daqui a pouco um slider gigantesco que eu falei pô isso aqui vai ser mais rápido que o de flash mano aí vem a porra de um ia ser top 1 mano eu acho né ia ser top 2 certeza mas porra dur 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 dur